O maior consórcio do Brasil é... O maior consórcio do Brasil. Adquira sua Honda Zero Kilometro através do maior consórcio do Brasil, que é o consórcio Honda. São mais de 100 milhões de contemplados por toda a equipe. É fácil, mas funciona consórcio Honda. E o William Motos realizando seu sonho da sua Honda Zero Kilometro, agora aqui em Lima. Segura o melhor o quadriciclo. Ótimo, está me empinando. E o guia em pé, assegurando a bandeira. Honda, Honda, Asas da Liberdade. Honda, Asas da Liberdade. Honda, Winner Motos. O Winner Motos é Honda. A casa da Honda em toda a região aqui na Turmaqueira. Porque de cada 10 motos, oitinas do Brasil, 8 motos. Honda, Honda, Asas da Liberdade. O Winner Motos é Honda. Honda, 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 Asas da Liberdade, 52 anos de Brasil. Agora é o seguinte. Stanley, eu vou fazer outro desafio para você. Eu quero ver você empinar o quadriciclo do Sportac Sport 150. E parar com ele empinado aqui na palma da minha mão. Será que ele consegue? Atenção, se os prepara aí agora. Marcelo Stanley! Preparou agora o Stanley Mico. Atenção. Ele conseguiu! Mas agora é o seguinte. Para o Stanley continuar com o quadriciclo empinado até o final da pista, a galera tem que agitar. Se a galera agitar, o Stanley continua empinado. Vamos lá agora. Solta o grito aí! Amorista! Continua empinado, tá vendo? É, a galera é sensacional. É aquilo que é. Ah, garoto! De braços agora para o público. Sensacional, o Stanley Mico. Malobra perfeita. Reforça e ação. Prepara agora o Stanley. Porque agora é o seguinte. Olha a palavra que ele vai tentar realizar para vocês aqui. Inverteu o corpo. Olha aí! Empinado como o corpo de gosta! É sensacional. Eu não estou ouvindo a gritaria para a galera que está gostando. Faz com o público! É bom demais. É força e ação. Marca a nota no Instagram. Arroba a equipe força e ação. Lá no nosso Instagram. Tem um link na bio com todos os nossos pilotos. Não deixe de seguir. Olha só! Manobra sensacional! O Stanley Mico radicalizou com o quadriciclo. Esportacos 450. Agora Stanley volta para a base. Volta para a base. Agora radicalizando também, é claro. Aqui não tem moleza. É força da céu. Vamos lá, Maricando, hein? Aqui está desligado muito. Abre de braços abertos. Dando tchauzinha para o público. Valeu, está bem lindo. Parar o Dentinho. Acionar o Dentinho. No bambi quimométrico! Sensacional! O Dentinho é trevante. Já foi retirada. Não tiraram de andar. Chocam a roda da frente na morte. Você acredita, né? É, não? Foi para o Dentinho. De um lado da pista, caiu o Puglia. Chega um. Quando eu cheguei no outro lado. Deu mal agora caiu. Para voltar para a base. Então vem. A Serena caiu. Dentinho da pista, não é o Dentinho de Silva. A Jogarinha na ponta dos dedos. Subiu o Dentinho de Silva. Um, os dois, no bop. A Jogarinha na ponta dos setas. Chocam a roda adianteira. Toda a técnica, habilidade. Com os pilotos da equipe. Força e ação. A Jogarinha na ponta dos dedos. A Jogarinha na ponta dos dedos. A Jogarinha na ponta dos dedos. Já faz a manobra. Dentinho de Silva não é o lado da pista. Manobra. E senta! É o bolo e duplo. Sensacional. Reforça e ação. Volta agora o Stane Mico. Viva a pista. Viva a pista. Olha aí. A de camisão. Stane Mico. Paro ali na área. Viva o Inevonda. Manobra sensacional. Reforça e ação. E a galera aqui pra gostar do Choco. Grita aí. No nome triplo. Os três chocam a roda adianteira da moto. A gente vai assistir. O estado de Giro. Você vai subir o carro. Estou aqui. Sentindo. Marrobra perfeita. Sem percadar tempo, vamos para a Vila. Acelerando com o capacete de revista. E o atua especial, a Iro Lutonsena. Olha o que ele faz. A Eriane 180. Eita, faz um giro com a motão secreta de 180 graus. Dentinho de um lado, Caio Puglias já chamou aqui no meio da pista. Gira o dentinho, girando o canhão. O Caio faz o giro, já sai com a motão de nada, já prepara para voltar para a base. Então vambora, acelera Caio Puglias. Agora o Caio já subiu, faz o giro, girando o dedinho de cima. A avaliação estacional é força de acelera. Agora a volta da volta da equipe, a equipe está na letra. Agora, subiu o dedinho de Silva, atestando o dedinho do lado contrário, RM180. A bola na pista, dentinho, Caio, é o R. E juntos nós somos a equipe ronda força e acelera. Valeu, David Silva, valeu, Stony Vigo, valeu, Grinda, valeu, dentinho, valeu, Caio. Ate, caliçando o paparão, que chamou a bateria, Marcelo? Quer tirar o má? O dentinho, vamos lá? Os gordinhos tem mais probabilidade de infartar, né? A ambulância já tá ali, muito bom. Quer o quê? Não, peraí. O Marcel falou que você é bração, viu, Dentinho? Você não é de nada. Segura aí a galera da ambulância que a pressão sumiu e já chega aí, viu? Mas agora o Dentinho vai acelerar a ronda CRF450RX só com uma mão de dão. Vai empinar. Subi! O Marcel, prometa. Você tá com a pressão na hora da hora? Agora é o seguinte. O governo... Chegou a hora do RL Navalha. Bom, Dentinho, se concentra e se prepara ali pra manobra. Essa manobra, vários artistas da televisão brasileira já participaram com a gente. A Ana Maria Braga, Ana Rígima, Otávio Mesquita, Mulher Samambaia. Enfim, a Min Kader. O pulso do gente. Dentinho vai vir pela abaixo. Tá aqui o Caio Guido em casa no chão. Dentinho vai ter que passar no meio dos dois aqui. Parece fácil, não é? Mas não é não. Porque o Dentinho vai ter que passar só com a rota da frente da moto. É o RL Navalha. Dentinho, tudo certo por aqui. Pista liberada. Vem pra manobra agora, só meu fim. Aqui o Dentinho agora acelerando a bola. Ah, Dentinho! Que isso? Desse jeito eu vou enfadar mesmo. Não, parou! Parou! Tá errado! Parou! É de lá pra cá, mas o que você tá arrumando aqui? Você desviou de um quebrão aqui na manobra? Ah, o espaço tava muito estreito, não dava pra realizar a manobra. Tem que abrir mais. Então, Gui, abre mais. Volta lá, Dentinho, que eu vou te chamar. Peraí, mas esse espaço aqui passa até o ônibus da equipe. Não, peraí. Eita, aí a galera de Arthur Nortina vai me ajudar aqui agora na manobra. Galera, esse espaço aqui tá bom ou fecha mais? Fecha! Fecha mais? Não! Fecha! Não! 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 A voz do povo é a voz de Deus. Fecha, Guilherme, menina! Olha lá. Seus amigos ali, olha lá. Tá vendo? Fecha mais! Agora! Fica quietinho aí. Fecha. Aí. Vai, pera. Prepara agora. Dentinho, pista liberada. Agora é com você. E batia, dentro da manobra, sumiu sensacional! Manobra perfeita. R.L. Navalha. E o americano, Fabel Dentinho! E aí, cadê o R.L.? Chegou da onda. Do Galupa Radical daqui a pouquinho, porque agora é o estacionamento radical. Dentinho se prepara lá na base. Olha só o espaço que ele vai ter que estacionar a moto dele. Porém, vai controlar a rota dianteira, vai fazer o giro de 180 graus. E no R.L. 180, Dentinho, pista liberada. Vem pra manobra agora. Estão inimigos posicionados. Subiu Dentinho, faz o giro e estacionou! Manobra sensacional. Agora, vamos ao outro lado da pista. Outro lado da pista agora. Dentinho se prepara. Com a CRF450X, esta máquina da Honda estacionou em stand-in. Tem que me silva. Dentinho, tudo certo. Vem pra manobra agora. Partiu Dentinho, subiu. Olha aí, faz o giro Dentinho. E a galera faz o giro! E aí, a galera faz o giro! A gente vai trabalhar aqui no Brasil. E aí, a força e a ação. Agora vai ficar ainda mais difícil. A gente vai cantar bem pro giro do Dentinho. E agora, o Iriva já se prepara. Caio Puyos também tá com a gente nessa manobra. Eu vou explicar pra vocês como é que vai ser o Dentinho. Se prepara e se concentra lá na base. Vai vir em alta velocidade. Roda adianteia. Vai fazer esse movimento que eu tô mostrando pra vocês aqui. Vem, vem, vem. Quando chegar aqui, um giro de 270 graus. E o Dentinho vai ter que estacionar a moto dele aqui no meio. Certo? Vocês ficam firmes aí, hein? Porque eu vou ficar aqui como ponto de referência, Dentinho. E vou te dar três oportunidades nessa manobra. Primeira oportunidade agora. Então, acenalamos. A gente prepara o Dentinho agora na manobra. Subiu. Fez o giro Dentinho de primeira. Manobra perfeita. É força e ação. A gente encalizou. De primeira. E agora, vamos ficar aqui com a galera no fundão. Porque o Dentinho vai realizar essa manobra do outro lado da pista. E o visual aqui desse lado vai ser sensacional. Vejam só toda a técnica. Olha a jogada de copo agora. Vai fazer ao giro. Olha isso. Mil roda adianteia. Estacional. Valeu, valeu Dentinho. Uma manobra sensacional. É força e ação. Agora preparando. E a gente vai parar, hein? Vamos preparando mais uma super balota. Agora vem pra pista. Tem que ir em cima com a CB500. Essa máquina da Honda. E o Stare Mico. Vem com ele também. Agora vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Estão Mico com a cadenada C6. Vem lá. 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 Contra o Alistair. Já jogou perto atrás. Sensacional. Vai girando. Sem as duas mãos. O que dá o Demisilda. Zé Lino Reyes. Manobra sensacional. Stame cruzou pelas corajiras. Já jogou perto do lado. Demisilda acertou agora na moto. Zé Lino sentado. A moto gira bem rápido. No rovinho. Valeu, Demisilda. Vem lá. Estão Mico. O que é bom demais é força e ação. E agora sem perder tempo, Dentinho e Caio vindo para a pista, porque agora é a presença. Mas o Beto tem que frear. Se não me atropelar o Dentinho. Segura. Olha o Dentinho girou e colocou a moto dele frente a frente. Se errar nessa manobra, você já sabe o que acontece. Bate não tem jeito. Então prepara. Do outro lado da pista. Vamos embora. O meu Dentinho girando. Uma manobra sensacional. Eu vou sair da ação. Agora vamos levar. Vamos fazer um desafio para o Dentinho agora. Ô Dentinho. Vou fazer um desafio para você. Eu estou aqui com a garrafinha da ProRonda. Fluidos de lubrificantes. Eu quero ver, Dentinho. Você tirar essa garrafinha da palma da minha mão com a roda traseira da sua moto. Eu quero ver. Será que você consegue? Será que ele consegue? Atenção. Agora é a negociação. A garrafinha. Segura, Dentinho. Ele conseguiu. Ele conseguiu. ProRonda. Eu vou fazer um desafio para você.